Agora são 13 horas e 31 minutos, é hora de entrevista ao vivo, porque as exportações globais de café recuaram 3,4% em janeiro deste ano, na comparação com janeiro do ano passado. No entanto, elas avançaram 3,7% nos quatro primeiros meses da temporada 2020-2021, aquele período que vai de outubro a setembro, segundo os dados da Organização Internacional do Café, e o Brasil ajudou nesse avanço. Quem explica para a gente o que está acontecendo nesse mercado e o que vem por aí é o Marcos Matos, ele é diretor do C-Café. Boa tarde, Marcos, seja muito bem-vindo, obrigado pela entrevista, viu? Boa tarde, Zé Marcelo, é uma satisfação enorme estar com vocês. Marcos, a satisfação é nossa e eu queria que você explicasse para a gente, para o nosso telespectador, o que aconteceu com o mercado internacional de café nesse primeiro mês do ano. Nós temos muitas variáveis nessa discussão, é interessante que o café repete o exemplo que nós vimos para todo o agronegócio brasileiro. Apesar das dificuldades da Covid-19, o impacto nas economias, na saúde das pessoas, o agro bate recordes. E em 2020, no caso do café, o Brasil teve uma safra recorde de 63 milhões de sacas, segundo a Conab. Isso promoveu para nós exportações recordes no ano de 2020. Nós chegamos a atingir 44,7 milhões de sacas. E o Brasil tomou espaço mais ainda de seus concorrentes. Somos 39% do mercado global e nós vimos concorrentes nossos perdendo pontos percentuais nessa participação das exportações. Então, nós temos o cenário de 2020 positivo, com a safra recorde, apesar dos efeitos da Covid e o agronegócio fez o seu dever de casa para minimizar os impactos. E nós temos o cenário de 2021, em que o Brasil, por conta de uma bianualidade negativa do café arábica e mais questões climáticas no fim do ano passado, em algumas regiões no início desse ano, nós teremos uma safra mais baixa, da ordem de 20% a 30% mais baixa em relação a nossa recorde de 2020. Pois é, mas ao mesmo tempo em que a gente bateu esse recorde de produção e também de exportação, a gente viu uma queda, você falou de alguns dos nossos concorrentes, né? A gente viu uma queda de 13% das exportações na África, teve queda também na Ásia, teve queda na Oceania, só para a gente citar aí três pontos, né? Para o Brasil, isso abriu caminhos e oportunidades, não é? E como é que a gente fica agora, em 2021, se a gente vai ter uma safra entre 20% e 30% menor? Bom, realmente nós fizemos um dever de casa que nós contamos tanto com o privado, com os protocolos privados, com cuidado na colheita, cuidado nos potos, a questão da transmissão da Covid, nós tivemos o poder público, com medida provisória, depois lei, caracterizando as operações do agro como essenciais e o agronegócio brasileiro, o café brasileiro é muito eficiente, é o país que mais repassa o preço da exportação ao produtor. Nós giramos entre 80% e 93% do preço fora da exportação, que chega ao bolso do produtor. Então o Brasil é o país que há três séculos tem liderança no mercado de café, entrega o produto na qualidade certa, no time certo, e é eficiente em todos os termos da porteira para fora e principalmente dentro da porteira. Esse foi o cenário que o Brasil, em momentos de dificuldade, as pessoas continuam a se alimentar, o mercado global de café, no primeiro momento, no ciclo de 2019, cai 0,9%, mas em 2021 já se projeta um crescimento mais lento de 1,3%. Nós entramos em 2021 ainda no contexto da super safra, portanto, os primeiros meses do ano nós estamos tendo exportações significativas. em janeiro nós tivemos 3,15 milhões de sacas, um patamar abaixo dos quatro últimos meses de 2020, enquanto nós passamos de 4 milhões de sacas todos esses quatro últimos meses, mas 3,15 é sim um número expressivo importante. Em fevereiro, nós vamos publicar nos próximos dias já a análise fechada e nós vamos ter um número superior a janeiro. Mesmo o mês sendo mais curto que janeiro, nós tendemos a ter algo em torno de 10% a mais. Vamos aguardar a consolidação dos números. A tendência é que os primeiros meses do ano, o primeiro semestre, ainda estamos no contexto da safra boa 2020. A partir do segundo semestre, vai existir um aperto, com certeza, no quadro de suprimentos. O Brasil segue cumprindo os seus compromissos, mas nós não vamos mais verificar recordes, principalmente pelas dificuldades do segundo semestre. E com relação a essa queda, Marcos, na produção, nessa quebra entre 20% e 30%, como é que você acha que fica o preço do café aqui no mercado interno, aquele que o consumidor vai pagar na gôndola do supermercado e também a remuneração do cafeicultor? O Brasil sendo muito eficiente, nós vimos isso no ano passado, quando o café tem uma reação na bolsa e o câmbio oscila favoravelmente, o Brasil faz as negociações de milhões de sacas. Por quê? O produtor está organizado muito próximo aos exportadores, muito próximo das suas cooperativas. Isso promove um diferencial do mercado, uma coisa que já é analisada pelo Rabobank que há tempos, quanto mais safras atrás o produtor negocia, ele tem a chance de aproveitar as melhores oportunidades, que nós chamamos de janelas de oportunidades. Então, nesse contexto desses valores, hoje praticados na bolsa de Nova York, no caso do Arábia, e de Londres, no caso do Robusta, que é o nosso Conilon, nós temos inúmeras oportunidades. O câmbio serve que é aquecido, favorecendo as nossas exportações, e o produtor vai estar perto do exportador e da cooperativa, observando o melhor momento para negociar a sua safra. Muitas já foram feitas, podem ser feitas ainda, inclusive as safras futuras. Então, o produtor brasileiro, organizado nesse sistema de barter, das trocas, em que ele rapidamente faz o seu crédito, troca por máquinas, insumos, e faz a venda da sua produção, muito ligado ao mercado futuro, e o câmbio favorecendo nesses patamares, ele consegue ter a sua remuneração. Então, claro que é um ano que gera preocupações, principalmente para aquelas regiões mais afetadas pela seca, em que realmente, talvez, um trabalho de ajuda mais localizado deverá ser feito. Marcos, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, o seu conhecimento, para tirar algumas dúvidas. A gente estava falando aí de pandemia, as pessoas ficaram em casa nesse período, e muita gente que nem tomava café, principalmente a população mais jovem, começou a descobrir o café e as formas diferentes de tomar o nosso café coado. Então, começou a experimentar cafés especiais. E, cada vez mais, principalmente pequenas comunidades, começam a investir nesse cultivo de cafés especiais, que passa a ser cada vez, como eu já disse, mais apreciados aqui internamente. A gente está começando a fazer uma revolução na produção do café aqui no Brasil. O que você me diz desse cenário? Sem dúvida nenhuma, o café é uma bebida que se modernizou, basta comparar com outras bebidas concorrentes. O café se modernizou em cafeterias, com drives de sustentabilidade, qualidade e diferentes atributos, contando um pouquinho a história. O Brasil tem 31 denominações de origem, caracteriza uma região culturalmente e as qualidades daquela bebida. Então, o Brasil tem se reinventado e tem sido vanguarda no mundo. Hoje, os nossos cafés que nós chamamos de diferenciados representam 20% do nosso volume exportado. Para ser mais preciso, em 2020, foram 7,9 milhões de sacas. É um volume, sim, importante e são cafés que são diferenciados, tanto em termos de qualidade, quanto em termos de práticas de sustentabilidade. Selos e normas, seja para qualidade, seja para sustentabilidade ou qualquer outra questão que o diferencie. Com diferenciais de preço que variam de 20% a 35%, ou seja, um valor mais alto e considerando o nosso índice de transferência de preço fora exportação ao produtor, o produtor consegue ser bem remunerado, investindo em novas tecnologias. Então, o café se modernizou, os novos tipos de bebidas, a pandemia fez crescer o consumo dentro das casas, talvez da ordem de 35%, não compensou por completo a redução do consumo em hotéis, restaurantes, escritórios, cafeterias, mas segurou uma leve queda nessa safra cafeeira que a OIC comenta de 19 barra 20, projetando crescimento agora na sequência. Muito bem, Marcos Matos, diretor-geral do Secafé. Quero muito agradecer a gentileza de atender ao nosso pedido de entrevista. Bom ter você aqui e deixar um convite para uma volta breve, viu? Tendo novidades, mantenha a gente informado que vai ser sempre muito bom te receber aqui. Muito obrigado, contem sempre conosco. Para nós é uma satisfação compartilhar boas notícias e trabalhar em prol da imagem do Brasil lá fora, que nós gostamos de fazer com todo prazer.